O preço médio do botijão de gás de cozinha, 13 quilos, subiu quase 16% em Rondônia nos seis primeiros meses de 2021. De acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em janeiro o consumidor pagava R$ 90,51 pela botija de gás, em média. Já no último mês de junho, a mesma unidade de 13 quilos custava R$ 104,91. Com o aumento de 15,90% no preço do gás, o estado de Rondônia passou a ter o segundo gás mais caro do país, perdendo apenas para Mato Grosso, onde custa R$ 109,01. Além do preço estadual, a Agência Nacional do Petróleo também define o valor médio em algumas cidades. No último mês de junho, Pimenta Bueno era o município que vendia o botijão mais caro, onde o valor ultrapassou a R$ 115,00 em média. Desde janeiro, o valor médio do gás subiu 9,75%. Em Porto Velho, foi de R$ 90,51 para R$ 99,34. Porém, se comparando ao preço comercializado em março de 2020, por exemplo, a alta já chega a quase 21%. O aumento do preço do botijão de gás ao consumidor acontece após constantes reajustes feitos pela Petrobras às distribuidoras. No mês de junho, a exemplo, a empresa elevou a 5,9% o preço médio do gás. Na última segunda-feira, dia 5, a Petrobras informou que vai reajustar de novo o preço dos combustíveis, incluindo o gás, a partir de terça-feira, dia 6. Apoio 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 Apoio